Mais um giro está no ar com as dívidas, que o Rodriguinho já teria se afundado antes do BBB 24. No início desse ano, o Brasil ficou chocado com a revelação de que Rodriguinho iria participar do BBB 24. O cantor de pagode fez sucesso nos anos 90, quando participou do grupo Os Travessos. Em 2004, acabou seguindo carreira solo. E anos depois, em 2017, ele enfrentou problemas financeiros. Um deles foi relacionado a uma disputa judicial com sua ex-empresária, da JR Produções. Foi divulgado na época, em 2013, ele foi condenado a pagar 1 milhão e 800 mil reais à produtora. Mas não para por aí. Na mesma época, Rodriguinho teve problema com a Prefeitura de São Paulo, que estava cobrando 36 mil reais do cantor por multas da Land Rover que possuía. O banco que financiou o veículo também estava na cola do cantor, pedindo 72 mil reais por parcelas atrasadas. As tretas de Rodriguinho não param por aí. Ele já está na mira dos internautas aqui fora por causa dos seus comentários desnecessários no BBB. Nesta semana, por exemplo, Yasmin Brunet quebrou o silêncio após comentários de Rodriguinho sobre o seu corpo no BBB 24. O cantor já vem sendo observado pelos internautas sobre suas falas problemáticas. Ele chegou até a chamar a modelo de Yasmin comer e dizer que ela sairia da casa rolando caso não parasse de comer. Mas ela não ficou quieta e retrucou. Durante o almoço na Xepa, o artista voltou a falar sobre a alimentação de Yasmin. Me deixa em paz, pediu ela. O pagodeiro riu da situação e rebateu. Tá bom? Não vou falar nada? Você vai ver? Não vem querer que eu fique feio junto, não! Comentou o cantor relacionando engordar a ser feio. Mas eu estou! Você ficar falando da minha compulsão vai me dar gatilho! Disparou Brunet. Eita! Não precisava dessa, né, Rodriguinho?